Vamos agora falar de saúde e doação. Hemocentro convoca a população para o dia D. Dia 27, a gente vai abrir o Hemocentro no sábado para receber todos os doadores, que às vezes não podem ir durante a semana. Então é um momento que a gente gosta de festejar, de agradecer, de poder agradecer ao doador por tudo que eles fazem durante o ano, porque é uma ação muito nobre, né? Você perder, perder não, você disponibilizar o tempo da sua vida para ir lá. A gente está num local um pouco de difícil acesso, tem doador que tem que pegar dois ônibus. Então a gente pega essa data, esse sábado do mês de novembro, para agradecer ao doador. Então a gente pretende coletar muitas bolsas de sangue e oferecer um bom café da manhã para quem for lá doar sangue com a gente. Então não se esqueça, hein? Anota aí.